A Rádio Itatiaia inaugurou uma nova sede com estrutura inédita em Belo Horizonte, com tecnologia de ponta e investimento em todas as plataformas, no tradicional rádio, no site, aplicativo, YouTube e muito mais. Colaboradores falam sobre as transformações ocorridas e com as adaptações do rádio na era multimídia. 70 anos de história e nós só estamos começando um novo ciclo, novos 70 anos que estão por vir, mais digital, ainda mais antenada, mantendo a credibilidade, mantendo o ponto e contraponto, mantendo a informação relevante para os mineiros, tudo o que importa para Minas levando em todas as formas de ferramentas de informação. Vocês estão testemunhando aqui a transformação que a Itatiaia passou por ela nesse último ano, com uma nova estrutura, focada nessa multiplataforma da comunicação. Hoje, além do rádio, nós somos TV também, nós somos rede social, nós somos escrito, nós somos uma diversidade muito grande de comunicação. A Rádio Atenas FM, que faz parte do grupo de comunicação da Unifenas, é parceira da Itatiaia e vem acompanhando todas essas mudanças que fortalecem ainda mais o vínculo com os ouvintes. Durante toda a programação, nós soltamos pílulas do que acontece em Minas Gerais, muitas das vezes no mundo, no Brasil. Então, assim, são notícias de última hora, muitas vezes, que a gente sai na frente dos outros veículos de veiculação. É o casamento perfeito, por quê? Hoje, a proposta da 105 sempre foi essa de trazer musicalidade, né? E a Itatiaia, ela vem com a parte de conteúdo, de jornalismo, né? Jornalismo, a questão do futebol. E a Itatiaia não podia deixar de ter uma parceira em Alfenas, e nada melhor do que a Atenas, que já foi a nossa parceria e agora está de volta com a gente, fazendo essa parceria com a Itatiaia, e passando por uma transformação, né? Eu sou testemunha, Rodrigo Boeri e toda a equipe da Rádio Atenas, juventude chegando, contribuindo, né? A gente está muito feliz de poder não só ser parceiro da Rádio Atenas, mas ajudar a Rádio Atenas a se transformar. Pela 15ª vez consecutiva, a Itatiaia estará no Mundial. E este ano, os jogos serão transmitidos pela Rádio Atenas FM em parceria com essa grande emissora. A Itatiaia é a única em Minas Gerais que tem o direito exclusivo de retransmissão da Copa do Mundo. Estaremos lá com 35 profissionais, no Catar. Não é fácil isso, mas a Itatiaia não abre mão, diz que é outro diferencial dela. Vamos ter Copa do Mundo não, no Catar nós vamos lá. Nós vamos acompanhar de lá. Nada substitui isso. Então estaremos lá, vamos entregar isso para todos vocês da Rede Itaçate, esse conteúdo. É um diferencial que nenhuma outra rádio, seja ali da região, tem. E a gente vem trazendo isso, essa inovação.